Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você sabia que você é protagonista do seu destino, da sua vida? É, você é a mocinha ou o mocinho do filme, com toda certeza. E eu quero que você seja muito forte, muito saudável e fique muito bonita. Para isso, eu criei um método que é infalível para perder barriga e emagrecer. Hoje, eu vou dar alguns exercícios para o abdômen e afinar a cintura. Mas, acaba pegando o corpo todo, tá? É só você me seguir. Vem comigo! Muito bem, abdômen contraído. Desce, escorrega. Escorrega bem a sua mão, ó. Isso. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, olha, você que tem dificuldade de fazer abdominal no chão, faça os exercícios em pé, que mexe com o seu abdômen. Como esse aqui, por exemplo. Né? Isto! Comigo. Isso. Contra o abdômen. Ele vai começar a aquecer o teu corpo e você vai sentir uma maior facilidade em fazer os outros movimentos. Ok? Tamo junto? Beleza. Respira. Agora, você vai fazer um, dois, três e quatro. Olha que tranquilo, ó. Um, dois, três. Estica tudo. E quatro. Vamos lá? Um. Aê! Tranquilo, hein? Flexione as pernas. Gira o cotovelo de um lado e do outro. E desce. Flexiona. Estica. E desce. Vamos lá. Estica. Tá esquentando? Ótimo! Você vai sentindo. Aê! Sabe? Inspira. Expira. Me segue. Isso. Isso. Aê! Muito bom! Tá indo muito bem. Soltou. Muito bem. Respira. Contrae o abdômen. Você vai fazer um e dois. Ó. Um. Contra-abdômen. Estenda bem. Dobra bem aqui. Subiu. Subiu. Um. Mão no chão. Contra-abdômen. Um. Mão no chão. Contra-abdômen. Vamos lá? Comigo. Mão no chão. Isso. Dá uma paradinha que é pra esticar bem. Aê! Isso. Tá. Ó. Mão no chão. Mão no chão. Continue. Vamos? Comigo. Vai. Mão no chão. Vai. Flexiona as duas pernas. Joelho pra fora. Vai. Flexiona. Não é como se fosse apanhar alguma coisa no chão. Respirou. Sobe. Aê! Agora aqui, ó. Você tá aqui. Pernas afastadas. Contrai. Sobe. Contrai. Sobe. Ok? Comigo. O braço tá lá em cima. As duas mãos. Você vai abrir. Puxar pra dentro. Subir. Abrir. Puxar pra dentro. E subir. Tá? Comigo. Vamos lá. Sobe. Abriu. Vai. Abriu. Puxa o dame pra dentro, ó. Sobe. 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 Isso. Sua perna flexiona um pouquinho. Vem. Stick. Abriu. Puxa pra dentro. Stick. Abriu. Puxa. Stick. Abriu. Puxa. Stick. Abriu. Puxa. Isso. Continue. Push. Stick. Abriu. Puxa. Stick. Abriu. Puxa. Estica. Abre. Puxa pra dentro. Estica. Deu. Respira. Respirou? Agora você vai fazer, ó. Um. Dois. Um. Dois. Tá? Você vai fazer esse exercício comigo um minuto. Ok? Agora eu vou por tempo. Vamos lá? Começou. Um. Dois. Um. Aê. Contra o abdômen, viu? Puxa a barriga pra dentro. E sai. Ó. Vem. Volta. Desce. Abre. Vem. Volta. Desce. Abre. Certo? Aê. Abre. Vem. Volta. Desce. Abre. Muito bem. Abre. Vem. Volta. Desce. Muito bom. Continue. Solta o ar. Aê. Respire. Dez segundos. Antes de fazer o outro lado, você vai fazer isso, ó. Joelho pra fora, peso do corpo pra fora. Você vai fazer um, dois. Um. Dois. Tá? Você vai fazer um minuto comigo. Contra o abdômen começou. Desce. Estica. Desce. Estica. Isso. Contra o abdômen. Estica. Desce. Estica. Desce. Desce. Estica. Muito bem. Suba o braço, ó. Desce. Estica. Contra o abdômen. Estica. Faz o patrover. Estica. Desce. Estica. Desce. Estica. Aê. Vamos lá. Comigo. Solta o ar. Contra o abdômen pra subir. Isso. Eu sei que câncer. Vai fortalecer as suas costas também. Deu. Respira. Dez segundos pra ter efeito aeróbico. Intervalo pequeno. Você começa a entrar no aeróbico. Tá? Muito bom. Vamos lá? Lembrou? Tá aqui, ó. Tá? Um. Cotovela no joelho. Mão na nuca. Desce. Trabalha pra caramba. Vamos lá? Um. Dois. Um. Dois. Um minuto. Vamos. Simbora. É. Muita força, gente. Puxa e desce. Puxa e desce. Vamos lá. Respira. 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 Vamos indo. Tá no fim. Vamos. Deu. Respira. Dez segundos. Respira. 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 Muito bom, um bem simples pra você fazer Que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir Vai coisar bastante o seu abdômen Vamos lá? Você tá aqui, ó, comigo, ó Você vai subir o que você conseguir a sua perna E vai soltar o ar quando você puxar o cotovelo contra o seu corpo Combinado? Vamos lá? Vou ficar meio de perfil pra você ver Um minuto Contra o abdômen É muito simples esse exercício, mas bastante eficaz Então faça Isso Um minuto Estende bem seu braço Puxa Quando puxar Contrai Contrai E traz o cotovelo, ó Isso Aê Maravilha Isso, contra a abdômen Contrai Trabalha braço também Sim Pode puxar Tá no fim Vamos Respira 10 segundos Muito bom? Muito bom Vamos lá Um minuto Esse aqui Um Dois Beleza? Vamos lá Começou Um Puxa Quando você puxar Contrai o abdômen Contrai o abdômen Contrai o abdômen E aqui também Tá Um minuto Todo mundo consegue fazer esse movimento E é super eficaz Então vamos lá Gente O resultado É bom Vocês viram As fotos Das minhas alunas No Instagram Arroba De manhã bem cedo Vai lá e dá uma olhada Nos resultados Das minhas alunas Que já me acompanham Vocês vão Cair dura É Muito bons resultados Sem se esquecer Que tem O aulão Às 18 horas Esperando por você Vamos lá Mais um pouco Deu Respira 10 segundos Muito bem Antes de fazer o outro lado Aqui Flexione bem Mão no chão Lembrou? Comigo Um minuto Solta o ar Contrai Perna dobrada Um pouquinho Eu não consigo Chegar até lá embaixo Faça então aqui Tem a sua opção Se você está começando Está muito no começo Faça mais aqui em cima Agora você que já me acompanha Faça lá embaixo É o resultado É o resultado É muito bom Mas você tem Que fazer Numa intensidade Grande Se você me acompanha Tá? Achou Mas eu não consigo É como eu falei Faça pequenininho E aqui Com contração Abdominal Eu acho aqui embaixo Tranquilo Porque aqui você relaxa A coluna Para depois trabalhar A região lombar dela Respire 10 segundos Muito bem O outro lado Vamos lá Começou Um Isso Contrai o abdômen Gente Você vai sentir Puxa a barriga para dentro Não solta Quando você fizer isso Tá? Puxa para dentro Isso Isso Cotovelo No joelho Ó Aê Compartilhe esse vídeo Gente Tem muita gente Que acha que não consegue E vai começando O treino aqui no canal E aos poucos Vai vendo Que vai conseguir E não tem Impacto Nenhum Para que você Não se machuque Certo? Vai Isso Dança Foi Vai Isso Aê Vamos lá Tá no fim Atenção Acabou Respira 10 segundos 10 segundos Muito bom O próximo Braço esticado Lembrou? Comigo Vamos embora Inspira Já Solta o ar Ao soltar o ar Contrai O seu Abdomen E sustenta A tua Perna Isso Contrai Olha Olha que Tranquilo Tranquilo Para você Fazer Na sua Casa Continue Estenda Estenda A perna Contra Abdomen Seu braço Vai começar A queimar Ah Mas No abdominal Trabalha braço Também O corpo Ele é Todo ligado Né Gente Respira Isso 10 segundos Muito Bom Parabéns Para você Que conseguiu E joinha Para mim Aqui embaixo Né É Porque daí Mais pessoas Conseguem ver Porque Tem muito joinha Aqui embaixo Tá bom Muito bom Puxa Cabeça Para cá Contra Abdomen Deixa alongar Libera as tensões Puxa Para lá Muito bom Vira Um Dois Contra Abdomen Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Enche o peito de ar E um ótimo dia Para você Não se esqueça Que as dezoito horas Tem queima Queima gordura interna Dos órgãos internos É muito importante E queima gordura localizada Te espero as dezoito horas Beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau